Por favor, um beijo a outra boca na minha frente não Respeita e luto do meu coração que ainda não te sufriu E é que só de imaginar você na preliminares no sofá Você revirando o olho bem na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Despeita é nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Despeita é nosso fim E é que só de imaginar você na preliminares no sofá Você revirando o olho bem na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita é nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Despeita é nosso fim Despeita é nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Despeita é nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho É Júnior Tecla Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Que saudade tá fazendo a moda um de viola Meu pai de espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Viu do boiciciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não É Júlio Tecla E sai ao vivo Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Simbora! É Júnior Teclas! Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me ilumindo e me nudindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me ilumindo e me nudindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me ilumindo e me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me ilumindo e me ilumindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica me ilumindo e me ilumindo E aí, fico nu, mar caindo E saindo tudo ao vivo Música Falta o dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa em um casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esse casal Nutella, bloqueio parado, segui Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esse casal Nutella, bloqueio parado, segui Aqui não, aqui é casal raiz Música Falta o dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa em um casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esse casal Nutella, bloqueio parado, segui Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esse casal Nutella, bloqueio parado, segui Aqui não, aqui é casal raiz Música 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 Não prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor E amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Música É Júnior Teclas Ao Vim Música Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor E amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor como é E faz minha te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor como é E faz minha te esquecer E faz minha te esquecer E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você Sem você não quero mais ficar E sai ao vivo E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Já é a quinta vez Que você me liga Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você tem Mas é a primeira vez Que eu encontro outra pessoa Que estuvei junto outra boca Depois que eu conheci você E então E então de por que Tá me brigando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim Foi esse fim que você terminou E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz E solteiro não traz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz E solteiro não traz É Julio Tecla E então diz por que Tá me brigando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você terminou E para de dizer que você tem Que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz E solteiro não traz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL